A balança comercial de julho foi divulgada hoje e registrou saldo positivo. Em julho, a balança comercial brasileira registrou superávit de quase 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Isso significa que o país vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. No acumulado dos sete primeiros meses de 2019, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de 28 bilhões de dólares, valor 16% menor que o alcançado no mesmo período de 2018. A China e os Estados Unidos continuam sendo os nossos maiores compradores. Já as vendas do Brasil para os países do Mercosul caíram mais de 30% este ano, principalmente por conta da queda na venda de carros de passeio para a Argentina, que enfrenta uma crise econômica. O PIB argentino recuou no ano passado e continua a recuar neste ano. A expectativa é de uma redução do PIB este ano de mais de 1%. Isso faz com que o país, que é destino de mais de 70% do que o Brasil exporta de automóveis e de passageiros, demande menos automóveis, que faz com que caia a exportação total para esse mercado. E aí Obrigado.